E aí, você topa? Oi, Santana! Diz que a felicidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. Então, quem decide se ela entra ou não, é você, né? Não é mais ninguém. Então bota, repara no dia de hoje, vê se alguém bate na tua porta. Aí diz que príncipe encantado não bate na porta. Felicidade também não, tá? Mas se bate e ela não sabe girar a maçaneta... Não, vai embora. Resolveu nada. Perdi. Hoje é quarta-feira, dia 23. De julho! Agora, eu vou começar com um assunto que aconteceu... Na verdade, na época de 10 de julho de 1910, começou uma novela aqui no Brasil. Uma novela da vida real. Uma história... Eu diria que é uma história policial, trágica e como muitas que acontecem nesse país. E essa história só poderia ter passado despercebida se não fosse pelo seu protagonista. Porque não é raro, não é... Dessa forma, talvez sim. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas, de qualquer forma, maltratos com mulheres não é uma coisa que a gente tem falado aqui insistentemente. Um dos maiores e mais promissores goleiros do Brasil, o goleiro Bruno. O melhor ex-goleiro, né? Na verdade. E o assassinato da amante ou da garota, a modelo Elisa Samud. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, preso desde 2010, foi condenado nessa data pelo crime no ano passado. E cumpre uma pena de 22 anos e 3 meses de prisão. Foram 3 anos de reviravoltas até o veredito acontecer do júri o ano passado. E até hoje, muita coisa ainda é mistério. O maior deles é onde estaria a ossada de Elisa Samud. Porque o corpo, até hoje, na verdade, nunca foi encontrado. E o que, de fato, teria acontecido naquele... A gente fica se perguntando ainda, né? Naquele fatídico 10 de julho, né? Há menos de um mês, no dia 21 de junho, surgiu um fato novo. O ex-goleiro foi transferido da penitenciária de contagem, onde ele cumpria a pena, pra penitenciária de Francisco Sá, no norte de Minas, perto de Montes Claros. Coincidentemente, o ex-goleiro assinou o contrato com o clube de futebol da cidade, Montes Claros, pra voltar aos gramados. Aí a repórter, a nossa repórter Nádia Botti, foi saber mais sobre essa história e ainda relembrou um pouco mais sobre esse crime que chocou a todos nós e o país todo. Rodul. Junho de 2010. O então promissor goleiro Bruno Fernandes, do Flamengo, é apontado como assassino da amante dele, Elisa Samud. A manchete toma conta dos noticiários e a suspeita da polícia se confirma no tribunal. 22 anos e 3 meses. É essa a pena de Bruno, condenado por homicídio triplamente qualificado, o sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Os cúmplices do goleiro também foram julgados e condenados. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, recebeu a pena de 22 anos de prisão. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi condenado a 15 anos. E Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada de Bruno, há 5 anos de prisão. Bruno, que tinha sido preso ainda durante as investigações, segue cumprindo pena em regime fechado. E por mais inusitado que possa parecer, mesmo preso, o goleiro foi contratado pelo Montes Claros, clube da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro. Nós estamos querendo dar oportunidade para o homem Bruno e também o atleta. Eu acho que toda pessoa merece a segunda oportunidade, segunda chance. O Bruno hoje é preso do juiz da vara de execuções da comarca de Francisco Sá. É lá que nós vamos pleitear a saída dele para os treinos, haja vistas que ele já tem um emprego definido, que ele assinou o contrato com o Montes Claros Esporte Clube. Bruno foi transferido no fim do mês passado de contagem para Francisco Sá, cidade que fica a 50 km da sede do Montes Claros. Mas, ao contrário do que a defesa quer, Bruno continua longe da possibilidade de voltar aos campos. A nossa lei de execuções penais prevê a progressão de regime depois do cumprimento de 1 sexto da pena. No caso de Bruno, como o crime foi considerado hediondo, a lei exige mais, o cumprimento de 2 quintos da pena em regime fechado. Mas a estratégia da defesa quer tentar uma autorização para o trabalho externo de Bruno, mesmo antes que ele tenha direito ao regime semiaberto. Houve uma discussão muito grande entre os colegas advogados em relação ao direito, se ele está no regime fechado, o direito de trabalho. Se alguém tiver dúvida, é só consultar a lei de execuções penais, no artigo 36 e 37, que dá o direito da saída para o trabalho, inclusive para o direito privado, desde que é acompanhado com a escolta. Segundo o artigo 36 da lei de execuções penais, citado pelo advogado de Bruno, o preso tem mesmo o direito ao trabalho externo, independente do regime de prisão. Acontece que essas autorizações só podem ser concedidas para presos que trabalhem em obras públicas, realizadas por órgãos da administração ou entidades privadas, mas ainda assim obras públicas, ou seja, atividades bem diferentes da de jogador de futebol. O retorno do goleiro aos gramados, mesmo que ainda distante da realidade, já divide opiniões. Eu acho que isso não é o correto. Não é o correto e eu acho que isso não é o que eu não deveria ser. Não é exemplo, eu acho que isso é o que não deveria ser. Isso aí não impede dele exercer a profissão dele, né? Ele tem que ficar na prisão e cumprir a pena dele. Se a justiça faculta isso, então é um direito dele, né? Por mais que a gente seja contra... É complicado, na minha opinião, porque ele pode vir cometer o mesmo erro mais uma vez. Eu acho que a profissão dele parece mais um lazer, sabe? Eu acho que tem que ser punido exemplarmente. Eu acho que é um péssimo exemplo. Pra reforçar o país da impunidade, ele vai fazer isso. Muito bem dito, minha senhora. Foi mesmo. O Bruno tá preso em regime fechado, podendo trabalhar apenas dentro do presídio. Pela lei de execução penal, esses presos só podem sair com escolta pra fazer tratamento de doença grave ou pra ver os pais, filhos ou cônjuge em estado grave ou em caso de morte. O trabalho externo só é possível para construções de obras públicas e, mesmo assim, não é para um preso só. É pra um grupo de presos e isso é muito raro acontecer. A mudança no regime da pena de fechado pra semiaberto só pode acontecer depois que o condenado cumprir dois quintos da pena. Quando o crime é considerado hediondo, como é o caso do Bruno, ele só poderia ter o regime da pena mudado pra semiaberto a partir de 2018, depois de cumprir oito anos de cadeia. E a gente deu uma atualizada na situação de hoje de cada um dos envolvidos. O ex-goleiro Bruno, como já disse, foi transferido pra penitenciária Francisco de Sá, no norte de Minas, perto de Montes Claros, onde tem esse time de futebol que fez um contrato com ele e onde mora a mulher atual dele, que já era noiva dele na época, Ingrid Cavaleiros de Oliveira. Marcos Aparecidos do Santo Bola, o ex-policial civil condenado a 22 anos de cadeia, está preso na casa de custódia da Polícia Civil em Belo Horizonte, onde ficam os policiais condenados. Já Luiz Henrique Guzmão Macarrão, o amigo do Bruno, condenado a 15 anos de prisão, continua na penitenciária de contagem. Fernanda Gomes Castro, amante do Bruno, foi condenada a 5 anos de prisão pelos crimes de cárcere privado e sequestro. A Fernanda cumpriu pena em regime fechado de 4 meses no Complexo Penitenciário Feminino Estevam Pinto, em Belo Horizonte. E aí a defesa, nessa época, conseguiu que ela ficasse em liberdade. Hoje, Fernanda mora aqui no Rio de Janeiro. E para entender um pouco mais sobre essa tragédia que resultou na morte de Elisa Samud, eu vou chamar três jornalistas que publicaram recentemente um livro chamado Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samud. E além deles, eu trouxe aqui um advogado de São Paulo, que é para me ajudar aqui nesse intrincado civil. Eu queria agradecer ao Dr. Roberto, que não quer ser chamado Dr. Roberto. Dr. Roberto, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Bom dia. Leslie. Leslie. Paula, que é a única mulher. Olá. Obrigado. Bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Prazer em mim. Vamos dividir aqui. Eu estou com... Aumentei o tamanho da mesa para recebê-los no café da mesa. Mesa está cheia hoje, hein? Está maneira. Eu queria que o Dr. sentasse aqui, Dr. Roberto, por favor. E vocês fiquem à vontade. Eu vou começar com o livro e falando um pouquinho de vocês, porque eu confesso que quando recebi o livro fiquei muito curiosa, né? Para ver como é que vocês contariam uma história já tão contada, né? Porque foi esmiuçado esse fato todo. O Leslie, inclusive, é jornalista há quanto tempo, Leslie? Estou há 16 anos. E hoje está numa revista de circulação semanal. Trabalho na Veja hoje. A mais vendida do Brasil. A Paula, que também participou... Você já trabalhou no esporte? Porque eles trabalhavam no esporte, né? Eu não. Sempre trabalhei na área de polícia e cidade e hoje eu sou assessora de imprensa. Paula Sarapu e faz assessoria de imprensa hoje. E o Paulo Carvalho também. E como é que vocês se juntaram para escrever essa história? Na verdade, a gente cobriu o julgamento desde o começo. Na verdade, a gente cobre essa história desde antes do julgamento, né? Até em 2009, quando tem aquela agressão que ela sofre, aquelas ameaças que ela sofre do Bruno. Aquele vídeo, por um acaso, fui eu que fiz, né? Então ali a gente... Aquele vídeo onde ela disse que ele... É, na porta da delegacia. Ameaçou e tudo. Exatamente. Ali começa praticamente a nossa apuração. E aí a gente, como colegas e amigos de profissão, nos encontramos, né? Durante o julgamento. E aí dali... Ó, o vídeo no ar. O Leslie teve a ideia. Ó, bota o som pra mim, pra gente. Aí dali eu... Aí ele pegou e ficou rodando, rodando, rodando e falou assim, ah, não sei se eu te mato, não sei o que que eu faço. Aí eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas não atrás de você. Aí ele falou assim, ah... Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Aí ele pegou e falou assim, tá, eu falei assim, tá bom, tá, eu tiro, o que que você quer? Aí ele falou, tá bom, vou tirar a citoteca. Ele falou, citoteca não aborta com cinco meses. Pra eu poder ganhar tempo. Até aí sentar uma calma. Tentando dialogar. Me levou pro apartamento dele. Me deu um monte de remédio pra dormir. Uma bebida horrorosa, horrível, só não sei o que que era. Pra eu beber. Aí eu bebi, dormi, acordei agora, era duas horas da tarde. Aí eles falaram, tá bom, ó, sexta-feira você vai abortar criança. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você. Mato você, mato sua família, mato suas amigas. Eu sei aonde tá cada uma, assim, o nome de cada uma delas. Foi a segunda vez. A primeira vez, até então, a minha advogada me auxiliou aí numa delegacia. Aí eu previsasse o telefone e falei, ah, só uma ameaça, não vai dar nada. Aí agora ele falou assim, é, eu sou pior do que você pensa. Eu sou frio e calculista. Ele falou assim, espere a poeira baixar e vir atrás de você. Você não vai ter sentido porque eu não quero. Ela tava de cinco meses de gravidez aí, né? Cinco meses. Porque aí eu li o livro de vocês quando eu recebi. E aí você fez esse vídeo por acaso, como você tava cobrindo, obviamente, mas você trabalhava em jornal e não em televisão. Sim, eu trabalhava em jornal na época. E aí ela, ela já tinha um contato conosco, né? No jornal. Ligou dizendo que estava na delegacia e que tinha acontecido esse episódio na noite anterior e que ela queria contar e falar pra gente o que tinha acontecido. Daí eu fui lá à delegacia e gravei esse vídeo. E você gravou pra usar como texto? Pra usar como matéria de jornal. E que acabou indo pras televisões depois da morte dela? Depois da morte dela acabou sendo mais divulgado, com certeza. Tá, e você já se conhecia? É, a gente se conhecia. Eu trabalhei com ele no Extra. Mas, na verdade, assim, esse vídeo acabou sendo um vídeo um tanto profético, né? Que é um caso no direito criminal em que a vítima de homicídio acaba testemunhando no próprio homicídio. Então, assim, no dia do julgamento, a Elisa Samudio estava dentro do julgamento dizendo tudo que o Bruno tinha prometido fazer com ela. Matar e sumir com o corpo. Então, assim, parece que as pessoas na época ficaram muito impressionadas, né? Que era bem profético, né, o vídeo. Bruninho. Quer dizer, na verdade, ela morreu quase dez meses depois, né? Porque ela tava com cinco meses aí, segundo o que eu me recordo aqui dos relatos de vocês. E aí, ela ainda teve o filho. O menino tava com quatro meses, o Bruninho, quando... Quando ele arma toda aquela... Só não aconteceu antes porque... Isso a gente mostra bem no livro. Só não aconteceu antes porque ela fugiu. Então, ela passou a se esconder em São Paulo. Ela morou na casa de uma amiga em Santos. Depois, a polícia descobre, o Ministério Público descobriu que eles chegaram a mandar duas pessoas em Santos. O Bola teria ido a Santos pra tentar encontrá-la antes, muito antes de junho. Isso já em abril. Então, assim, a Elisa conseguiu esse tempo todo ficar viva ainda, porque desde o início, desde outubro, quando ele não consegue dar o abortivo pra ela, a intenção do Bruno, fica claro isso pelo desenrolar da investigação, que era matar a Elisa. Então, como ela sumiu, eles não conseguiam achá-la. Então, durante um tempo, eles ficaram mandando e-mails, tentando fazer a cabeça dela pra ela voltar pro Rio de Janeiro. Agora, o livro é muito cheio de detalhes, né? Quer dizer, vocês reproduzem as falas, inclusive, né? Porque é muito... Pra quem acompanhou, mas, enfim, a gente não sabe do que aconteceu realmente, eles relatam no livro, inclusive, a participação das mulheres todas, porque o Bruno tinha, naquela época, né? No fato, ele tinha a ex-mulher, me corrija se eu tô errado, a ex-mulher Daiane, que era, na verdade, a dona que frequentava mais o sítio onde a Elisa foi mantida em cárcere privado. E nesse sítio, tanto ia a Fernanda, que era a atual caso dele, porque ele tinha uma noiva, que era aqui do Rio de Janeiro, e também tinha uma outra moça que frequentava lá, que não tinha, ou eram as três. E tinha a Elisa. E tinha a Elisa. A Elisa, então, no mesmo lugar, eles tiveram juntas a Daiane, a Elisa e a Daiana. E a Fernanda. E a Fernanda, é. E a Fernanda. Quer dizer, era uma coisa que... E vocês narram os detalhes. Como é que vocês conseguiram esse tipo de diálogo entre eles? A gente entrevistou mais de 100 pessoas pra esse livro, tivemos acesso a todo o inquérito, todo o processo, por isso tantas falas deles também. Ouvimos muitos deles. Daiane nos deu entrevista, ela conta os detalhes da infância dura dos dois, né? Eles se conheceram ainda meninos, o Bruno tinha 14 anos e ela 12, quando começaram a namorar. Então a gente consegue rechear o livro com esses detalhes e histórias da vida íntima. Desde a infância dele, né? Isso. E no começo do livro, até parece que vocês estão desculpando a trajetória do Bruno, por conta das mazelas todas que ele passou, que a mãe, a Sandra, o largou com quatro anos, o pai era um drogado, enfim.